Acima de tudo, uma mensagem de esperança para o futuro. Hoje, se levarmos os 38 anos do TAD, é importante nestas datas também fazer um balanço daquilo que foram estes 38 anos e também perspectivar já esse futuro, para que o futuro seja ainda mais risonho. Esses 38 anos foram, sem dúvida, marcados por uma universidade que cresceu, que soube crescer e é importante também agora olhar para o passado, olhar para os erros do passado e tentar perspectivar um futuro ainda mais risonho para a nossa universidade.